Tudo bem, entra no retão, acelera, contorna a curva do Flamboiã, tem trânsito pela frente, ultrapassa mais um, pisa fundo, vai parar no box, tá na hora do pit stop. Gasolina Petrobras, a tecnologia da BMW Williams de Fórmula 1 no seu dia a dia. Atenção, vai receber a bandeirada! Isso é hora de chegar? Amor, eu peguei muito trânsito na pista. 1, 2, 3! No futuro, a luta por dinheiro, poder e liberdade será disputada com uma bola de aço. A Columbia Pictures apresenta, do mesmo diretor de tudo de Matar, Rollerball. Nas ruas ninguém pode detê-los, na arena eles são incontroláveis. Rollerball, entre no jogo, em exibição nos cinemas. A ciência está fazendo a parte dela. Faça você a sua. Use camisinha. Todos contra AIDS. Apoio Rede Globo. Agora, pra valeu! Se você quer vencer, eu sou feliz e brilhar. É aquele seu sonho de a realizar. Escreva seu futuro com P.A.K. Chegou o CD do ano. Jorge Aragão ao vivo convida. Zeca Pavadinho, Jorge Mercilo, Alcione, Nessi Brandão e muitos outros. Os maiores artistas da nossa música. Reunidos com o nosso poeta do samba. Jorge Aragão convida. Você a ouvir o CD do ano. Já nas lojas. Lançamento Indy Records. E vem aí o DVD. Neste sábado, o Caldeirão do Hulk faz uma homenagem ao velho guerreiro. O inesquecível Chacrinha. Alô, alô! Vai pro trono, não vai! Tem também a super chance de faturar 80 mil reais. A presença de Heloísa Pericê, Paulinho Vilhena e da Big Gata Manuela. E ainda, os sucessos de Daniel e a energia contagiante de Ivete Sangalo. Neste sábado, mais cedo, 15 para as 2 da tarde, no Caldeirão do Hulk. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis. Sabor da Paixão. Mundial de Vôlei Masculino. Oferecimento Banco do Brasil. Um gesto Ourocar diz muito sobre você. Olímpicos. A marca oficial do vôlei brasileiro. O Troféu Brasil de Atletismo continua a mil por hora. O torneio termina amanhã. E, mais uma vez, cheio de recordes, revelações e duelos de arrepiar. Keila Costa, 18 anos. Primeira mulher brasileira a conquistar medalha em mundiais juvenis de atletismo. E foi no salto triplo. Malra Imagem, 26 anos, recordista sul-americana da prova. No Troféu Brasil de Atletismo, as duas vão se enfrentar pela primeira vez. No quinto salto da Keila, 13 metros e 71 centímetros, recorde do Troféu Brasil. No sexto e último da Malra, em 13 metros e 80 centímetros, novo recorde. A revelação e a que já está consagrada. O elo de amizade. Gente, nós nos amamos. Nós aprendemos muito uma com a outra. Isso é importante. Revezamento 4 por 100. Vicente Lenilson passa o bastão para Edson Luciano. Edson entrega para André Domingos. Que deixa Claudinei Quirino livre na reta. Eles completaram os 400 metros em 39 segundos. A vitória dos quatro integrantes medalhistas olímpicos em Sidney, já faz a equipe pensar em Atenas. Grécia, 2004. Bom que a gente já fica com isso. Na cabeça, né? Daqui a dois anos tem. Isso prova que o grupo está unido. União, superação. Amanhã, nove horas, no Esporte Espetacular, tem muito mais. Dá-lhe o Brasil. Um susto ontem no treino em Indianápolis. Lá é assim. Um detalhe, muro. Em Indianápolis, os carros fazem esta curva. A 300 quilômetros por hora. O problema é quando não se faz a curva. Com o Rubinho foi assim. E o estouro do pneu traseiro esquerdo o fez perder o controle do carro. De repente o carro saiu de traseira e deu um 360 e entrou mais ou menos de lado no muro. O que eu acho que foi a minha sorte porque conseguiu absorver bastante bem. Rubinho não sofreu qualquer tipo de ferimento e está liberado para o treino oficial. Os mecânicos passaram o dia de ontem e amanhã de hoje recuperando o carro. Um trabalho incessante considerando o estado em que a Ferrari número 2 tinha ficado depois do acidente. Mas há notícias boas também. Além de Rubens Barrichello, os brasileiros têm mais um piloto por quem torcer no ano que vem. Cristiano da Mata, que compete no automobilismo americano, assinou o contrato com a Toyota e está confirmado na temporada 2003 da Fórmula 1. Cristiano vai ser companheiro de equipe do francês Olivier Panisse, que está deixando a BAR no fim do ano. Ontem, o mais rápido foi Michael Schumacher, que chegou a dar uma rodada com a Ferrari. Em segundo ficou Irvine da Jaguar e o terceiro foi Kulta, da McLaren. Em relação ao acidente de Rubinho, Schumacher brincou. Costumo chamar isso de um beijinho no muro. Bom, com 10 vitórias na Índia, é hora de saber quem é Cristiano da Mata. Aos 29 anos, o mineiro de Belo Horizonte chega à Fórmula 1 com um currículo respeitável. Campeão brasileiro na Fórmula 4 e Fórmula 3, ele está na Índia há 3 anos e é o favorito ao título desta temporada. O Globo Esporte continua acelerando e os pilotos da Stock Car sabem bem o que é pisar fundo na corrida de domingo. A Stock Car já havia andado neste traçado uma vez, na época dos Opalas. Pode-se dizer que o anel externo do autódromo de Brasília é novidade para todo mundo. Nas duas primeiras curvas, nenhum problema. São as mesmas do circuito misto. Mas a terceira e a última, principalmente a última, dizem que é aqui que se separam os homens dos meninos. A curva da vitória é o grande desafio na corrida de Brasília. Nas quatro curvas, é nesta que se freia menos. Ela tem uma certa inclinação, vem indecida. Amanhã, quando você estiver assistindo a corrida no Esporte Espetacular, preste atenção neste trecho. Eu acho que é especial porque, primeiro, quando você chega nela, eu não vou dizer que ela é uma curva cega, mas você tem uma pequena dificuldade em chegar, porque a pista vem subindo e depois ela desce um pouco. Aí, quando você entra nela, ela tem um pequeno declive por lá de fora, com isso o cara puxa para fora da curva. Ela é esquisita. É muito rápida a curva. É a curva onde separa os homens dos meninos, com certeza. É a mais difícil, onde mais se ganha tempo e onde mais se perde tempo. Tanto essa curva não é brincadeira, que mudou as regras para esse fim de semana. Não vai haver reabastecimento. Os pilotos pediram. A entrada nos boxes depois dessa curva não seria segura. O Esporte Espetacular vai radicalizar neste domingo. Você vai acompanhar Dani Monteiro numa viagem de arrepiar. Eu estou na capital mundial dos esportes de ação e vou mostrar para vocês aventuras com lanchas em alta velocidade, bungee jump e muitas outras novidades. É o Esporte Espetacular na Nova Zelândia. É isso aí. O nosso encontro é domingo às nove da manhã. Daqui a pouco, detalhes do Mundial de Vôlei Masculino. Começa hoje. O Brasil nunca foi campeão. Os preparativos do Corinthians e do São Paulo de Ricardinho para o Clássico de amanhã. Você vê daqui a pouquinho no Globo Esporte. Toda a beleza e o romantismo de Portugal também tem o delicioso sabor da paixão. Falamos a mesma língua, mas o mar enorme nos separa. E essa terra de famosos vinhos faz brotar encontros inesquecíveis e desperta ambições sem limites. Primeiro eu vou descobrir de onde veio esse advogadozinho abusado. Depois, vou esmagá-lo como um cacho de uvas podras. A nova novela das seis tem um sabor todo especial. Nesta segunda, estreia de Ana Maria Moretzon. Sabor da paixão. Don't know why There's no sun up in the sky Stobby weather Since my man and I Ain't together Keeps raining all of the time Com a Antarctica É mais gostoso Novo Chevrolet Meriva O primeiro monocab compacto Motor 1.8 E o exclusivo sistema Flexbase Chevrolet Meriva É difícil acreditar num carro tão versátil Difícil mesmo acreditar nessa estrada Nada será como antes 40 mil quilômetros de cabos óticos Mais de 290 mil telefones públicos 40 milhões de usuários Para Brasil Telecom Esses números são como os limites do triatlon Metas a ser ultrapassadas Para você viver sem limites Brasil Telecom É você sem limites Quantos dias dura um mês? Depende do mês, né? Se acontece o imprevisto O mês acaba dia 25 Vive se quebrando desde pequena O mês que file a casa Acaba dia 27 Para a festa todo mundo chegou Tem mês que você erra nas contas E daí o mês acaba mais cedo É por isso que o Banco Real Oferece 10 dias sem juros por mês No Real Master Que está fazendo 30 anos Mas isso não é importante O importante é que você ganha 10 dias sem juros por mês Para facilitar a sua vida Banco Real O banco da sua vida Ei, vai uma pipoquinha aí, doutor? Não, não, obrigado E aí, João? Você não acha que a gasolina que colocaram no carro estava batizada? Será? Quer ter empurro? Está batizada Bidu Cuidado! Quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga Que garante seu combustível com rigoroso controle de qualidade Fórmula 1 2002 Oferecimento Ipiranga Gasolina garantida no rígido controle de qualidade Antártica Com Antártica é mais gostoso Novo Chevrolet Meriva Nada será como antes Brasil Telecom Ultrapassando limites em telecomunicações E Banco Real O banco da sua vida Bola no chão Ponto do Brasil O time de Bernardinho é um dos favoritos do Mundial de Vôlei Que começa hoje em Córdoba, Argentina Nossa estreia é amanhã contra a Venezuela O título de campeão do mundo É o único que o Brasil ainda não conquistou no vôlei O Mundial terá 24 seleções em 6 grupos de 4 O Brasil está no grupo E em Córdoba E joga amanhã contra a Venezuela Segunda contra os Estados Unidos E terça contra o Egito O Mundial na Argentina Traz boas recordações ao vôlei brasileiro Afinal foi lá Num outro Mundial há 20 anos Que uma história de sucesso começou Foi o primeiro grande passo da geração de prata Um time de craques Bernard, Renan, Xandó, Montanaro Comandados por Bebeto de Freitas O Brasil chegou à final do campeonato E perdeu por 3 a 0 Para a então poderosa União Soviética Naquele dia Bernardinho estava lá Era o levantador reserva de William Aquela geração foi realmente precursora De tudo aquilo que aconteceu Após o início dos anos 80 Veio a geração de ouro Que certamente se inspirou naqueles jogadores Que começaram mais ou menos na Argentina Naquele período Essa trajetória vitoriosa que tiveram De lá pra cá o vôlei nunca mais foi o mesmo no país O esporte se popularizou Na quadra Na praia Formou ídolos E passou a frequentar o pódio Nas principais competições Prata em Los Angeles Ouro em Barcelona O bicampeonato na Liga Mundial As medalhas no vôlei de praia Talvez nada disso acontecesse Não fosse aquele campeonato na Argentina Faz tempo Acho que eu tinha 5 anos de idade na época Não sabia nem o que era vôlei ainda Para os mais velhos do time de hoje A seleção de 20 anos atrás Foi uma inspiração Foi ali que eu comecei a me apaixonar por vôlei Aquela geração ali Que dizem que é de prata Mas pra mim é uma geração de ouro também Aquela geração começou a despontar Ter títulos e vitórias Foi quando eu me despertei pro vôlei Tive o interesse de participar Vier na televisão Aquilo foi um marco Eu espero que Que esse mundial também seja um marco Pra gente Que essa geração possa sair também Vitoriosa Daqui a 20 anos Talvez possamos olhar para este mundial Que começa hoje E dizermos Que o vôlei brasileiro Nunca mais foi o mesmo Depois dele Você já percebeu que o brasileirão Está na metade Cada jogo mais importante do que outro Hoje o Internacional recebe o Paraná O Fluminense com o Romário Encara o Guarani Já o Bahia e o Botafogo Jogam em Salvador com medo da segundona E o Renascido Cruzeiro Pega a sensação juventude E quer mais? Uma nova versão da final do ano passado O Atlético Paranaense e São Caetano Lá na Arena da Baixada Aliás, falando em Paraná O Paraná já está acostumado com as vitórias na internet Mas o líder do campeonato brasileiro tem muita moral O golaço de Lima contra a portuguesa Que teve até caneta em Alex Ficou em primeiro lugar com 19 mil votos 98% da preferência Massacre Record Primeiro turno fácil, fácil Vitória esmagadora de Lima Atacante do Coritiba Palmeiras e Santos fazem amanhã um clássico Que promete fortes emoções na Vila Belmiro O apoio da torcida na vitória de 1 a 0 Sobre o Pai Sandu Encheu de orgulho o atual Lanterninha Uma apoteose O Palmeiras não vencia nove rodadas E mais de 15 mil torcedores lotaram as arquibancadas Estranho aí Nunca vi uma coisa muito diferente Acho que o torcedor do Palmeiras está de parabéns A imagem de Nossa Senhora Aparecida Iluminou o time que se superou Foi uma força arrancada assim de dentro Muito grande Há muito tempo não via isso Entre os santistas cheios de vontade de conquistar uma vitória Um ex-palmeirense Que por sinal foi quem marcou o gol que deu o último título do Palmeiras Isso aconteceu há dois anos Na final da Copa dos Campeões Eu sei que aquele gol me trouxe muita coisa boa Hoje eu estou lembrado por causa daquele gol Então foi uma coisa muito marcante na minha carreira Até bem pouco tempo O Ricardinho era o coração corintiano Amanhã ele não será apenas comandante do meio de campo do São Paulo Será muito mais Preste atenção nesta imagem O técnico e jogador Ricardinho sai do treino sem dar entrevistas Isso mesmo, o técnico Ricardinho Aquele que virou estrela e ganhou títulos no Corinthians Aliás, vamos ver o que o Corinthians pensa de ter que enfrentá-lo amanhã pela primeira vez Sem alisar, a gente vai fazer uma marcação forte em cima dele Deixar o Ricardinho tomar conta do jogo Ele pode definir e fazer a balança desequilibrar a favor do São Paulo Ricardinho tem afirmado que o clássico diante do Corinthians Será um jogo como outro qualquer Só que o comportamento dele no último treino tático do São Paulo Mostrou que na verdade a partida será especial Especial a ponto de só ele falar por 15 minutos Neste papo dos titulares e o técnico Osvaldo de Oliveira A ponto de Osvaldo observar Enquanto o Ricardinho dá instruções para o atacante Reinaldo A ponto também de Ricardinho dar ordens como esta Aí, ó Leandro, o zagueiro é teu Zagueiro é bom, tá com ele Não, deixa lá que vai O Ricardinho dentro de campo vai ser um treinador E a gente tem que obedecer ele Fazer o que ele vai pedir para a gente Para a gente conseguir chegar no gol mais fácil Entendeu agora? É o meia e técnico Ricardinho Ele não deu entrevistas Mas falar mais o quê? As imagens já dizem tudo Bom, hoje o futebol na Globo começa às quatro da tarde Logo depois do treino em Indianápolis E amanhã, corridas três, futebol às cinco E haja pipoca Muito boa tarde Fique agora com o Jornal Hoje O beijo do vampiro O beijo do vampiro Augusto não consegue tirar Lívia da cabeça Só que ela acaba tomando uma importante decisão Eu vim aqui te dizer que eu acho melhor a gente não se ver mais Neste sábado, sete da noite O beijo do vampiro E nesta segunda, estreia a nova novela das seis Sabor da Paixão O melhor do fama Em CB, som livre